Patrocinado pela Spin Master Legal! Ei, não me consegue pegar, Batman! Hã? Vamos ver isso! Ei! Rô! Rô! Bum! Ai, isso dói! Hi-bip-hé! Hi-bip-hé! Novos brinquedos! Vamos! Uau! Vamos abrir! Onde? São brinquedos do Batman! Oba! Uau! É o Batmóvel! Ye-ye-ye-ye! Vamos! Vá! Vá! Uau! Ui! Ei, pinguim! Veja meu novo carro! Uau! Vlad, veja! Hein? Oba! Vamos abrir os brinquedos! Uau! Legal! Esse é Lina, Kyle e Batman! Vamos fazer uma corrida! Ah, sim! Vum, vum! Uuuh! O meu é mais rápido! Vum! Vum! Ui! Agora eu posso ir dirigir o Batmóvel! Uau! Isso é pra parar! Agora, pare! Oh-oh! Nick, alguém roubou o Batmóvel! É o Pinguim! Vamos dar uma olhada! Aham! Aham! Nada aqui! Como vamos encontrar o Batmóvel? Hein? Hein? Ah! Meninos! Eu tenho brinquedos novos pra vocês! Uau! Uau! Me dá, me dá! Uau! Uau! Nick, com isso podemos pegar o Pinguim! Vamos abrir! Uau! Não me pode pegar! Vou pegar você! Turbobus! Não me pode pegar! Vrum! Vrum! Uau! Vrum! Vrum! Uau! Psss! Uau! Vrum! 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 Que legal! Sim! Oh-oh! Temos que sair daqui! Vrum! Vrum! Vamos! Vrum! 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 Vou pegar você, pinguim! Vum, vum, vum! Vum! Vamos! Uau! Vum, vum, vum! Vum! Sim, estou segura aqui! Turma Bruce! Ou não! Vum, vum! 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 Ufa! Eu fugi do Batman! Uau, uau! Ou não! Como ele fez o salto! Oh, Batman! Me desculpe! Nunca mais vou fazer isso! Eu apanho você, pinguim! Agora saia do meu carro! Eu nunca vou pegar o Batmóvel novamente! Novamente! Sim! Sim! Obrigada, Spin Master, por patrocinar e nos ajudar a criar este vídeo!